O que você já viu antes é a história do Botafogo que mais uma vez tropeçou dentro de casa. A ansiedade do técnico Marco Antônio Machado que estreava no Botafogo logo deu lugar a apreensão. Espíndola quase fez um golaço de bicicleta. O atacante da Ana Polina ainda perdeu outra grande chance. Dois jogadores do Botafogo deram sequência a série Como Falhar na Cara do Gol. Primeiro, Baré. Depois, Lúcio. Quando o atacante acertou o alvo, o árbitro Carlos Magno marcou o impedimento. Melhor para a Ana Polina que aproveitou uma desatenção da defesa do Botafogo. Espíndola fez um a zero. No começo do segundo tempo, quase do mesmo lugar, Jair Rodrigues empatou o jogo. A defesa da Ana Polina tentou a linha de impedimento, mas se deu mal. Baré saiu de trás e pegou de primeira. Dois a um Botafogo. A equipe goiana cercou o bandeirinha para protestar. Os lances polêmicos perseguiram a arbitragem. O zagueiro João Batista, em posição duvidosa, foi mais esperto que a defesa do Botafogo e deixou tudo igual. Os goleiros apareceram na hora certa para garantir o resultado. Márcio Defende, que salvou a Ana Polina na tentativa de Baré, também contou com a sorte na cobrança de falta de Zé Antônio no último minuto do jogo. O estreante Marco Antônio Machado deixou o campo lamentando o empate. O técnico não perdoou a defesa pelos vacilos que originaram os gols da Ana Polina. Eu acho que os dois gols dele foram descuidos da nossa zaga. O primeiro, o rapaz subiu, cabeceou sozinho, livre. E o segundo, faltou essa malandragem, que nós tínhamos que retardar aquela abatida da falta. E tinha que estar mais atento dentro da área. A situação é delicada. Tem muitos jogadores aí que tem bastante tempo de salário atrasado. Jogadores que não ganham muito, jogadores que tem um salário bastante pequeno. Não que a gente vá deixar de jogar, vá deixar de colocar a disposição dentro do campo. A gente vai sempre para fazer o melhor possível. Mas seria muito melhor se todos estivessem tranquilos, com a cabeça sana, com a cabeça tranquila, para poder desenvolver o melhor possível. Bom, o Botafogo, 15º colocado, joga contra o Vila Nova, sábado em Goiânia. Bom, o Botafogo, 15º colocado, joga contra o Vila Nova, sábado em Goiânia.